Olá pessoal, eu sou a Suelen Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal do Scratch Brasil. Estamos agora na nossa terceira videoaula sobre lógica básica baseada em Scratch. E nessa terceira videoaula nós vamos falar sobre o tema de operadores relacionais e operadores lógicos. Como já exemplificamos no segundo video, qual que vai ser o conceito dessa nossa série? Eu vou começar com um projeto pré-pronto no Scratch, onde nós vamos finalizar esse projeto fazendo os outros encaixes de blocos, os outros blocos, após a explicação sobre o assunto do video. Nesse nosso caso, nosso assunto se chama Operadores Relacionais e Lógicos. E vamos, antes de irmos à apostila, mostrar para que serve este exemplo aqui que criamos antes de iniciar o video. Este exemplo aqui é o seguinte, eu vou ter essa menininha e estes dois marcadores aqui em cima que são variáveis. Assunto que nós vimos no último video, o segundo, sobre lógica básica. Onde essas variáveis iniciam como zero, como mostrado aqui nos nossos blocos. Em seguida, ela vai me indicar a seguinte mensagem. Vamos entender operadores relacionais e lógicos por cinco segundos. E em seguida, ela vai pedir para eu digitar um número entre 1 e 100. E o que eu digitar vai ser atribuído à variável 1. E em seguida, a menininha vai pensar um segundo número, também entre 1 e 100, que vai ser atribuído à variável 2 e marcado aqui em cima. Em seguida, eu tenho essas condições, onde, dentro dessas condições, é que entram nossos operadores relacionais e lógicos. Certo? Então, antes de a gente iniciar esse projeto aqui, antes de darmos continuidade nos blocos, vamos à nossa apostila. Lembrando que, na nossa apostila, a apostila que usamos é esta aqui, ok? Mostrada nos vídeos anteriores, que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do Governo do Estado do Ceará e do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica. Esses três apoiaram a criação desta apostila, a partir do projeto E-Jovem, onde esta apostila fala de lógica de programação em Scratch. Ok? Então, dando continuidade à nossa apostila, na página 13, nós iniciamos aqui sobre operadores relacionais. Os operadores relacionais são utilizados para comparar strings de caracteres e números. Os valores a serem comparados podem ser caracteres ou variáveis. Então, o operador relacional, o que me indica? Que ele sempre vai ser usado para comparar valores. Independente se ele está comparando dados literais, que é a string que ele fala aí, ou números, esses operadores relacionais servem sempre para comparar valores, sejam eles caracteres, sejam eles variáveis. Esses operadores sempre retornam valores lógicos, ou seja, ou ele é verdadeiro, ele entra nesse operador, nessa condição, ou falso, ele não entra nessa condição, não entra nesse operador. Para estabelecer prioridades no que diz respeito a qual operação executar primeiro, utilize os parênteses, ou seja, aquilo que quer dizer a questão de ordem. Então, por exemplo, se em mais de uma linha eu tiver a questão de relação, de fazer essa comparação entre operadores, eu vou indicar entre parênteses. A gente pode dar como, por exemplo, a seguinte situação. Então, digamos que aqui, no nosso bloco de notas, nós temos, por exemplo, a seguinte operação. Eu vou dizer que 7 é menor que 8, sinal de menor. Então, entre parênteses. Por quê? Porque em seguida tem uma outra condição. Então, por exemplo, essa condição... é igual a, por exemplo, 5, ok? Então, seria mais ou menos o que ele quis dizer aqui acima. Ou seja, se eu tiver mais de um comparativo, mais de uma relação, eu vou usar parênteses, ok? Então, para vocês entenderem melhor esse exemplo que eu dei aqui no bloco de notas, percebe que aqui ele indica o seguinte, os operadores relacionais são. Então, sinal de maior, ou seja, a ponta na minha setinha indica para a direita. Verifica se um tipo de dado é maior que o outro. Então, por exemplo, voltando aqui, digitar. Eu vou até aumentar aqui o tamanho da fonte para vocês enxergarem melhor. Então, por exemplo, o item que eu mostrei agora há pouco, né? 7 maior que 8. Então, isso aqui é um operador relacional, certo? Então, eu estou falando que essa variável 1 é maior que essa variável 2. Aí, por exemplo, eu tenho o segundo aqui, que é a ponta da minha setinha para a esquerda. Ou seja, verifica se um tipo de dado é menor que o outro tipo. Ou seja, neste caso, aqui seria o correto este símbolo, que é o de menor. Então, aqui eu estou dizendo que 7 é menor que 8. Aí, eu tenho outros símbolos aqui, que também fazem parte de operadores relacionais. Porém, no Scratch, estão representados um pouco diferente. Então, por exemplo, o igual igual no Scratch é apenas igual. Verifica se um tipo de dado é igual a outro. Ou seja, seria apenas atribuir o valor de igual de variável 1 para variável 2, por exemplo. Depois, aqui em seguida, eu tenho maior ou igual, ou seja, verifica se um tipo de dado é maior ou igual a outro tipo. Então, seria basicamente isso aqui. Estou querendo dizer que variável 1 é maior ou igual a variável 2. Ou, como ele mostra no exemplo abaixo aqui, o próximo sinal, menor ou igual. Então, eu estou dizendo que 7 pode ser menor ou igual a 8, ok? E, por último, que pode ser representado dessas duas formas, com exclamação seguida do sinal de igual. Ou, o sinal de menor seguido do sinal de maior. Por exemplo, ambos representam que um tipo de dado é diferente do outro. Ou seja, se eu indicasse isso daqui, também estaria valendo. Por exemplo, estou dizendo que 7 é diferente de 8. Então, é válido. Como eu poderia indicar aqui também? A exclamação é igual. Estou dizendo que 7 também é diferente de 8. Então, aqui são os nossos operadores relacionais. E, em seguida, aqui são alguns exemplos, mas é tudo baseado no que nós fizemos, vimos aqui nesta tabela. Ok? E, depois, abaixo, temos os operadores lógicos. Ok? Então, o que ele diz para nós? Os operadores lógicos servem para combinar resultados e testes de expressões. O que quer dizer combinar resultados e testes de expressões? Por exemplo, isso aqui que nós digitamos vai dar um resultado. Certo? Eu vou ter algo aqui no meio, ok? Eu ainda não sei, a gente vai ler daqui a pouco. Que pode me trazer um outro resultado comparando outra coisa ao mesmo tempo. Então, ali eu estou comparando que, a partir de um operador relacional, que 7 é diferente de 8. Como eu poderia dizer também que 7 é menor que 8. Ok? Essas duas condições, óbvio, que vão trazer para mim, que são verdadeiras. Ok? Então, se ambos aqui são verdadeiras, o que este operador aqui do meio pode resultar para mim? Certo? Então, é exatamente esse operador que vamos ver, que é o que a gente chama de operador lógico. Ou seja, esses operadores lógicos, eles podem trabalhar internamente junto com operadores relacionais. Ok? Então, voltando aqui. Pode combinar resultados e testes de expressões retornando um valor cujo resultado final é verdadeiro ou falso. Como este caso aqui, óbvio, ok? Dependendo do meu operador relacional, ou melhor, lógico, aqui neste meio, ok? Nesta área aqui, opa, certo? Eu sei que este primeiro aqui vai me indicar verdadeiro. Ok? V de verdadeiro. E este segundo também vai me indicar verdadeiro. Então, dependendo do que eu tiver aqui no meio, qual será o meu resultado? Então, a partir deste operador lógico que vamos ter este nosso resultado de verdadeiro ou falso. Quais são nossos operadores lógicos? São apenas estes três aqui mostrados nesta tabela. Operador AND, chamado também de operador E. Ou seja, uma condição E. Verifica se ambos os operandos são verdadeiros. Se sim, ele retorna verdadeiro. Se não, retorna o valor booleano falso. Então, isso indica o que para mim, pessoal? Se eu tiver um operador aqui, nesta nossa interrogação, chamado AND, certo? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então, aqui, eu tenho o valor verdadeiro e verdadeiro. O que ele falou lá para nós? Que toda condição de operador lógico, AND, sendo todos os operandos aqui de valor verdadeiro, seu resultado sempre é verdadeiro. Caso contrário, sempre será valor falso. Ou seja, se aqui fosse uma condição de resultado falso, F, no resultado aqui, falso. Ou então, se aqui fosse verdadeiro e o segundo falso, resultado também falso. Ou então, se todos aqui fossem falsos, resultado também falso. Ok? Isso na condição AND, condição E. Então, eu estaria dizendo aqui que 7 diferente de 8 é verdadeiro e 7 menor que 8 também é verdadeiro. Então, meu resultado é verdadeiro, certo? Prosseguindo. Nosso segundo operador é o OR. Chamado também de operador OU. Verifica se um dos valores testados é verdadeiro. Se sim, ele retorna verdadeiro. Se não, retorna um valor booleano falso. Pessoal, prestem bem atenção que muita gente confunde esses dois operadores lógicos. Qual que vai ser o critério de diferenciação de resultado entre um operador E e um operador OU? No caso, o operador AND e o operador aqui, no caso OR. Eu vou dizer o seguinte, que numa condição E, eu tenho que ter todos os valores verdadeiros para serem verdadeiros. ou seja, por exemplo, eu tenho um caderno e um lápis. Quando eu falo E, quer dizer que eu tenho os dois, certo? Como é o caso aqui, eu tenho que ter os dois para serem verdadeiros. Diferente do OR, onde eu só preciso ter um verdadeiro para a condição ser verdadeira. Então, por exemplo, se esse segundo aqui fosse F, fosse falso, minha condição já seria verdadeira. Ou seja, é a mesma coisa se eu falasse na frase que eu fiz agora há pouco. Eu tenho um caderno ou um lápis. Tanto faz se eu tiver o caderno ou o lápis, a minha condição será verdadeira. Certo? Que é isso que ele está falando aqui para a gente. Verifica se um dos valores testados é verdadeiro. Se sim, ele retorna verdadeiro. Se não, retorna o valor booleano falso. Ok? Então, perceba aqui, se as duas condições nesse exemplo do OR forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro. Se a primeira for verdadeira apenas, ele retorna verdadeiro. Ou o inverso, se a segunda apenas for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. Porém, ele só retorna falso novamente se ambos forem falsos. Ou seja, se as duas condições forem falsas. Ok? Então, perceba que a diferença para quem está iniciando agora em lógica pessoal é bem sutil. Você que está entrando agora nessa questão da lógica, pode não notar muito bem a diferença entre esses dois operadores, o AND e o OR. Mas, conforme você for exercitando, você vai ver isso bem mais nítido. Certo? Lembrando sempre que o operador AND é quando, obrigatoriamente, todos os itens têm que ser verdadeiros para a condição final ser verdadeira. Já no OR, não. Basta apenas eu ter um item verdadeiro, um item sendo verdade, para que minha condição final seja verdade. Ok? Aí, meu terceiro operador lógico é o mais fácil de todos, que é o NOT, chamado também de operador NÃO. É usado para negar o valor de uma variável ou expressão. Então, por exemplo, digamos que ao final desta operação aqui, por exemplo, eu fiz um O aqui. Valor falso ou valor falso é igual a falso. Digamos que aqui, no final, eu estou indicando um NOT, ou seja, operação inversa. Se eu indicar NOT, meu valor final, na verdade, será verdadeiro. Certo? Por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Porque esta condição aqui, eu sei que vai resultar falso. Vou até pôr o F aqui na frente. Certo? É falso. Só que o NOT, ele vai fazer sempre o quê? Ao final da minha operação, ou até mesmo na minha variável aqui, podendo ser esse F ou esse F, o que ele vai fazer? Ele vai inverter esse valor. Lembrando que é sempre verdadeiro ou falso, pessoal. Então, se tiver um F e tiver um NOT junto, ele é verdadeiro. Ou, se ele tiver um V e tiver um NOT, ele, na verdade, é falso. Ok? Mas o NOT, a intenção dele é sempre essa. É sempre a de inverter valores. Ok? Então, basicamente, da apostila que a gente precisava ver é isso, pessoal. Esses são operadores lógicos e o que a gente viu anteriormente aqui são operadores relacionais. Vamos aplicar isso agora no nosso programinha em Scratch. Bom, eu vou iniciar primeiro, executar primeiramente o código já pronto até aqui. Ok? Esse código, lembrando, nós não fizemos no vídeo. Nós, ao iniciarmos o vídeo, já entramos com esse bloco aqui pronto, onde nesses espaços em vazio, onde tem a condição C aqui na frente, é nesses espaços onde vamos colocar as nossas condições como operadores relacionais e lógicos. Certo? Então, perceba o que vai acontecer na minha animaçãozinha aqui, na minha interação. Eu vou clicar em iniciar comandos. Perceba que as minhas duas variáveis estão com valores zeros. E quando eu clico em iniciar comandos, ele mostra para mim a seguinte mensagem. Vamos entender operadores relacionais e lógicos. Em seguida, ela me dá a mensagem. Digite um número entre 1 e 100. Então, por exemplo, eu vou digitar qualquer número entre esse período que ela me indicou. Então, eu vou digitar, por exemplo, 74. Digitei aqui embaixo e vou dar Enter. Ela diz o seguinte, agora eu escolho outro número entre 1 e 100. E ela escolheu 49. Ok? Depois, essa mensagem não vai mostrar mais nada por enquanto na animação. Por quê? Porque nós não fizemos as condições aqui embaixo. Certo? Ela só vai mostrar para nós que aqui em cima estão os valores que foram executados na nossa animação. Sendo 74 o valor que eu digitei e foi atribuído a variável número 1. E 49 foi o valor que a menininha pensou que foi atribuído a variável número 2. Ok? Então, vamos parar aqui na nossa animação e vamos dar continuidade no nosso projeto em Scratch. Lembrando que vamos fazer cada item aqui de operadores relacionais e lógicos baseados nas frases que já temos aqui nesses balões. Certo? Nesses blocos em roxo. Então, o que ele indica nesse primeiro bloco roxo? O número que você digitou é maior que o meu. Então, ela está querendo dizer que o número que eu digitei, se cair nesta condição, é maior que o número que ela pensou. Ou seja, o número 1, variável número 1, é maior que o variável número 2. Então, para a gente trabalhar com esses operadores relacionais e lógicos, vamos ver aqui na categoria operadores. Nessa categoria operadores, que é essa área em verde, vocês vão encontrar todos os operadores que nós vimos agora há pouco, ali na apostila, nesta área aqui. Ok? Essa área que eu estou passando o mouse aqui. Nesta área, nós temos o operador de menor, igual, maior, que são os relacionais, e os lógicos, que é o E, o OU e o NÃO. Ok? Todos estão nesta área. Lembrando que o operador como, por exemplo, diferente, ok? Que nós vimos no relacional, operadores relacionais, vocês podem trabalhar, por exemplo, com o sinal de igual dentro do NÃO. Ok? O operador lógico não. Vocês podem fazer esse jogo aí entre operadores. Ok? Então, nossa condição terá que ter o seguinte, fazer o número 1 ser maior que o número 2. Então, vamos arrastar este bloco aqui, onde eu tenho dois espaços, e trazer para dentro da primeira condição C. Ok? Eu tenho dois espaços, onde aqui eu vou determinar que o número 1 é maior que o número 2. Apenas isso. Então, eu vou vir aqui em variáveis, e na categoria variáveis, eu apenas vou arrastar as duas variáveis aqui para dentro. Ok? Sendo, nesta mesma ordem, o número 1, no primeiro bloco, primeiro espaço, é maior que o número 2, segundo espaço aqui em branco. Ok? Então, por exemplo, se eu executasse essa animação com esses mesmos valores, ela iria cair nessa condição. Ok? Porque realmente, nesse nosso exemplo, o número que eu digitei é maior que o número que ela pensou. Certo? Então, o número 1 é maior que o número 2. Em seguida, a segunda condição aqui, ela me indica a seguinte resposta aqui do bloco roxo. O número que eu pensei é maior que o seu. Ou seja, se aqui é um item inverso, ela está dizendo que o número 2 é maior do que o número que eu pensei, que é o número 1. Então, aqui, na verdade, o número 1 é menor que o número 2. Ok? Então, vamos retornar a categoria operadores, vamos arrastar este bloco aqui agora, que é o bloco de menor. Operador relacional menor. Colocamos na segunda condição, vamos voltar a categoria variáveis, e vamos indicar que o número 1, no primeiro espaço aqui em branco, é menor que o número 2, no segundo espaço aqui em branco. Ok? Então, a primeira condição de cima foi o número 1 maior que o número 2, e a segunda, o número 1 menor que o número 2. Lembrando, pessoal, que a frase aqui embaixo, mencionada, é o mesmo sentido que está sendo feito aqui no nosso operador relacional. Ok? E outro critério também importante para se lembrar, pessoal, se vocês estão confusos com esta questão aqui de variáveis, ok? Que tem vários blocos até em laranja na nossa animação aqui, na nossa interação, assistam a aula anterior de Lógica Básica no nosso canal Espert Brasil, onde falamos apenas sobre variáveis. Ok? Então, vamos fazer agora a terceira condição aqui, condição C, terceiro item. A frase que ele me mostra no bloco roxo é a seguinte, Os números que pensamos são iguais, ou seja, por sorte, aqui na nossa animação, digamos que o número que eu digitei foi igualzinho ao número que ela pensou, certo? Então, vamos retornar à categoria operadores, e arrastar agora este bloco aqui, o bloco de igual. Eu tenho os espacinhos em branco e o igual. Vamos arrastar para este espaço aqui da condição C, que é a terceira condição C. E vamos voltar na categoria variáveis e arrastar número 1 no primeiro espaço é igual a número 2 no segundo espaço. Então, aqui eu já fiz minha terceira condição. Se por acaso ela mostrar esta mensagem, quer dizer que os dois números que estão aqui em cima são iguais. Agora, vamos para a quarta condição, onde vamos usar agora um operador lógico com o operador relacional. Os números que pensamos são iguais e você está pressionando espaço no computador. Ou seja, esta condição vai mostrar para mim o seguinte. Depois que ela pensar um número na nossa animação, como a gente viu no começo, o usuário pode estar apertando, pressionando, deixar pressionado a tecla espaço no teclado. Se ele fizer isso, e se caso os números que eu digitei e que ela pensou forem iguais, vai cair nessa condição que a gente vai montar agora. Então, primeiramente, vamos na categoria operadores de novo. E na categoria operadores, vamos arrastar o primeiro bloco, que é este aqui, o bloco E. Eu tenho um espaço E e um segundo espaço. Ou seja, eu vou indicar aqui uma situação nesse primeiro espaço e segunda situação nesse segundo espaço. Qual é a minha primeira situação que o operador end, ou no caso o operador E, vai avaliar? Ele vai avaliar se um número é igual a outro. Então, eu vou arrastar esse bloco aqui do igual dentro desse primeiro, do primeiro espacinho aqui do E. Certo? Então, espaço 1 é igual a espaço 2. Ele verifica isso daqui primeiro. E vai verificar o que está aqui por segundo. Ok? Então, vamos retornar à categoria variáveis. E vamos arrastar aqui o número 1 para o primeiro espaço, ao lado do igual, que está em branco. E variável número 2 para o lado do segundo espaço em branco, depois do igual. Então, perceba aqui, uma condição aqui está pronta. Ok? Agora, eu vou fazer a próxima condição aqui do E. Certo? Só um lembrete para vocês, pessoal. Vocês já notaram que esses blocos aqui que servem para condições, tipo operadores relacionais e lógicos, ele tem um formato tipo de um polígono de 8 lados, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, seis lados, desculpa. Mais água. Então, o que vai acontecer? Esse formato aqui, ele sempre vai encaixar com operadores relacionais e lógicos. Ok? Ou com alguma peça que me indique condição. Então, a gente também tem esse tipo de peça na categoria sensores, ok? Em categoria sensores, nós vamos arrastar este bloco aqui, ó. Tecla, ou opção de tecla, pressionada. Ou seja, ele vai verificar se, ao mesmo tempo que esses números são iguais, o meu usuário está apertando, está pressionando a tecla espaço do teclado. Se você quiser selecionar alguma outra tecla, pode clicar aqui na setinha e escolher essa outra tecla. Mas eu vou deixar no espaço mesmo, ok? Então, ele tem essa condição aqui. Então, para entrar nesta frase, para ele exibir esta mensagem, ele tem que ser as duas condições, ou seja, as duas variáveis são iguais e o usuário está pressionando espaço do teclado, ok? Vamos, em seguida, agora, voltar à categoria operadores e fazer a nossa penúltima condição aqui, o penúltimo C, onde vamos usar agora o operador OU, certo? O operador OR. Vamos arrastar aqui este operador OU, onde vamos encaixá-lo no penúltimo C e ele também possui dois espaços aqui em branco, ok? Para ficar mais rápido a nossa montagem aqui de bloco, nós vamos fazer o quê? Vamos copiar e colar dentro destes blocos todo o conteúdo de condição que já está no bloco acima. Porque percebam que a única diferença aqui nossa é o E e o OU, ok? Mas as condições que vamos colocar neste primeiro espaço e neste segundo são as mesmas que estão aqui em cima, que o bloco E está avaliando, ok? Então, para eu copiar e colar um código, um bloco de código, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir, por exemplo, no igual aqui, certo? Para eu pegar todo o conteúdo que está aqui com o igual. Vou dar o botão direito do mouse e vou clicar em duplicar. Quando eu clico em duplicar, perceba que o ponteiro do meu mouse foi adicionado no ponteiro dele a mesma estrutura que já estava ali dentro, ok? Perceba que eu não estou clicando em nada, eu só estou movimentando o mouse. Eu vou chegar aqui no primeiro espaço da condição OU, perceba que ele pintou aqui em branco, ok? E vou soltar ela ali dentro. Ele já fez como primeira condição do OU, avaliar se a variável número 1 é igual a número 2. Vou fazer o mesmo com este bloco em azul aqui de sensores, que é o tecla espaço pressionado. Vou dar o botão direito, vou clicar aqui em duplicar e vou trazer o meu mouse, que está com este bloco, aqui em cima do segundo espaço do bloco lógico OU. Vou clicar e ele vai adicionar este bloco. Então, percebam que as condições são as mesmas, porém, o resultado será outro. Por quê? Porque neste bloco de cima, onde eu tenho o operador E, ele me fala que ele só vai mostrar essa mensagem, esse resultado, se ele entrar nessas duas condições. Se os números forem iguais e se espaço estiver pressionado. Agora, o OU, não. Então, se eu pressionar espaço, já me basta para ele exibir essa mensagem. Ou, se as variáveis forem iguais, que é mais difícil, já me basta para ele mostrar essa mensagem. Ok? E por último, a gente vai agora, no último C, fazer o bloco lógico NOT, ou seja, a negação, resultado inverso. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em operadores, categoria operadores, nós já estamos, e vamos arrastar este bloco aqui, que é o bloco não, que tem um espacinho na frente dele. Certo? E vamos adicionar aqui dentro, este mesmo bloco aqui, que está comparando se o número 1 é igual ao número 2. Ok? Então, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz agora há pouco. Vou clicar com o botão direito sobre o igual, para ele pegar todo este conjunto de três blocos, que é o bloco número 1, o bloco do igual e o bloco número 2, tudo de uma vez só. Então, eu vou dar o botão direito e duplicar. O mesmo bloco vai cair no ponteiro do meu mouse, conforme é onde eu movimentar o mouse, ele vai acompanhar. Eu vou trazê-lo do lado aqui do não, onde ele vai fazer a sombra em branco, e clico, e ele já adicionou aqui dentro do meu bloco. Então, qual que é a mensagem que ele vai exibir quando ele entrar nessa condição? Os números que pensamos não são iguais. Ou seja, por que vai dar certo isso daqui? Porque ele vai comparar se o número 1 é igual ao número 2. Só que eu quero a inversão. Ou seja, o comparativo não. Aqui, pessoal, se nós formos analisarmos, essa condição aqui se assemelha a esta condição que nós vimos no bloco de notas. Lembra aqui, no caso aqui, por exemplo, onde está o 7 e o 8? Eu tenho essa exclamação com igual? Isso quer dizer diferente, ou seja, 7 é diferente de 8. Ou seja, é uma negação, por exemplo, que é o caso do note aqui. Então, esse note com igual, no caso do scratch, vai fazer essa ação aqui para mim. A ação de alternância, diferente. Alterar o valor. Ok? No caso, esse valor aqui, que era verdadeiro, vai virar falso. Então, aqui eu montei a minha animação interativa, certo? e agora eu vou iniciar novamente para vocês verem como que vai estar a execução do programa. Vou clicar aqui. Vou até... Não, vou aumentar daqui a pouco. Vou executar assim, primeiro. E depois eu vou executar em tela cheia para vocês verem o que vai acontecer. Então, eu vou clicar aqui em iniciar comandos. Zerou variáveis e vamos entender operadores relacionais e lógicos. Ela me exibiu a mensagem. Em seguida, ela me exibe a mensagem. Digite o número entre 1 e 100. Eu vou digitar aqui, agora, 51. E vou dar enter no teclado. Aí ela me diz, agora eu escolho outro número entre 1 e 100. E ela me escolheu 41. Ok? Aí perceba, ela caiu na primeira condição. O número que você digitou é maior que o meu. E depois, os números que pensamos não são iguais. Ou seja, percebam que dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 condições, ela caiu dentro apenas de 2. Por quê? Porque antes de mais nada, depois que ela pensou o número dela, eu não apertei espaço. Ok? Eu não pressionei nenhuma tecla, muito menos espaço. Em seguida, ele foi comparar cada operador aqui que eu mencionei. Ele comparou o primeiro. O número 1 era maior que o número 2? Ou seja, 51 é maior que 41? É. Então, ela vai me mostrar essa mensagem. Depois ela vai para o segundo. Ah, o número 1 é menor que o número 2? Não. O número 1 é igual ao número 2? Não. Aí, depois, entra nessa condição do E. Dava algo igual, ou seja, número 1 é igual a 2 e tecla espaço está sendo pressionada? Não. Nessa do O. Por que ele não entrou? Porque eu não pressionei espaço. Se eu tivesse pressionado, ele já teria entrado. Mas ele entrou nessa última. Ok? Número 1 igual ao número 2, só que não. O inverso disso. Então, realmente, esses números não são iguais. Ok? Então, eu vou até aumentar aqui a exibição do nosso programa. Vou deixar em tela cheia para vocês perceberem o que vai ocorrer. Então, eu vou dar a bandeira verde, iniciar comandos, variáveis zeradas. Vamos entender operadores relacionais e lógicos. Digite um número entre 1 e 100. Então, eu vou digitar agora, por exemplo, 20. E vou dar enter. Variável número 1 adquiriu resultado de 20. E ela pensou no número que foi atribuído à variável número 2 em 91. Em seguida, o número que ela pensou é maior que o meu. E eu estou pressionando espaço e ela me deu a mensagem. Ou os números são iguais ou você pressionou espaço. E, por último, os números não são iguais. Então, perceba que, nesse caso, ela caiu em três condições. Por que ela caiu em três condições, gente? Por quê? Depois que ela escolheu um número, eu segurei espaço. Então, ela caiu na condição do ou. Ok? Ela caiu na segunda condição que nós construímos lá. pois o número 20 é menor que o número 91. E ela caiu também na última condição de novo. Por quê? Porque, realmente, esses dois números não são iguais. Ok? Então, eu vou retornar aqui na nossa área do scratch. Então, essa foi a nossa animação aqui interativa sobre operadores relacionais e lógicos. Se vocês não compreenderam a videoaula, pessoal, deixem comentários nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais. Entre em contato conosco para tirar alguma dúvida. E uma dica. Esses códigos, esses blocos aqui que eu já começo no vídeo com ele pré-pronto, tentem construir esse programinha simples, esses blocos, no computador de vocês, por completo, para vocês entenderem melhor o funcionamento de cada projeto que nós fazemos durante essas videoaulas. Certo? Porque nessa série de videoaulas sobre lógica básica, a tendência é que os programas sejam mais longos. Ok? Sejam um pouco mais complexos. Então, procurem fazer esses exercícios que é mostrado no vídeo. Certo? Para vocês compreenderem melhor o conceito. Espero que vocês tenham gostado. E até mais!